Queridíssimos amigos da ESP, um abraço a todos vocês, temporada chegando, todo mundo tão empolgado, não é verdade? E hoje vamos falar das divisões norte na AFC e na NFC, aquela prévia que você realmente gosta, não é verdade? Foi de esporte aí. Ok, a gente começa falando da AFC Norte, Ravens, Browns, Bengals e Pittsburgh Steelers. O Baltimore Ravens na temporada passada perdeu os últimos seis jogos da temporada, colocou 19 jogadores na lista dos contundidos, a linha ofensiva sofreu com lesões, Ronnie Stanley left tackle, perdeu muito tempo, o time acabou sofrendo 57 sacks, a segunda pior marca da NFL, o Lamar Jackson perdeu os últimos quatro jogos da temporada, enfim, o que me impressiona é que o time venceu oito dos onze primeiros jogos, mesmo com tantas lesões, Marcus Peters, cornerback, ficou fora da temporada toda. Então esse ano, vem Marcus Williams de New Orleans, safety, Kyle Hamilton foi draftado, Marcus Peters saudável, Marlon Humphrey saudável, vamos ver se a linha ofensiva vai ficar saudável. Os running backs, J.K. Dobbins, Gus Edwards estão de volta, o Gus Edwards vai perder as quatro primeiras semanas aí da temporada, isso daí é algo que é um pouquinho preocupante, sem sombra de dúvida, mas pra mim o Baltimore precisa estabelecer o jogo terrestre, talvez o melhor ataque terrestre da liga, óbvio que tem potencial pra isso, especialmente com o Lamar Jackson, mas também precisa de um wide receiver número um legítimo, né? Então o Rashad Bateman, eu acho que vai ser importante pra equipe de Baltimore, já tem o Mark Andrews, que na temporada passada foi o tight end mais produtivo da NFL, e aí na defesa, a defesa foi a pior contra o passe, muitas jogadas explosivas, eu acho que com um time saudável, isso daí vai mudar, ok? Mas o time precisa pressionar o quarterback, eu acho que com o Calais Campbell e com o Odafi Owe, eu acho que Baltimore vai pressionar o quarterback, o Owe é um jogador que eu quero ficar de olho, cinco sacks na temporada passada, acho que ele tem tudo pra continuar a sua evolução. Que tal o Cincinnati Bengals? O Cincinnati Bengals, time fantástico, 10 e 7 na temporada passada, eu acho que os Bengals tem o melhor trio de wide receivers da liga, com o Boyd, com o Tee Higgins, com o Jamar Chase, todos são capazes de produzir temporadas aí de miljadas, o Joe Burrow está em plena ascensão, ele jogou tão bem na temporada passada, no mês de dezembro e na pós-temporada, Cincinnati cedeu um total de 70 sacks, né? Então o que que os Bengals fizeram? Contrataram vários jogadores aí pra sua linha ofensiva, então eu acho que a linha ofensiva vai ser melhor, a defesa com o Sam Hubbard, Trey Hendrickson, acho que vai pressionar o quarterback, vai parar o jogo terrestre, então cara, eu acho que os Bengals agora tem pedigree, eu acho que o time chega com outra confiança nessa temporada, eu acho que a gente, durante a grande maioria da temporada passada, a gente viu um time competitivo mas não um time de Super Bowl, né? E eu acho que os Bengals realmente elevaram o seu nível aí nos playoffs, encararam adversidades e mesmo sendo um time sem muita experiência, foi um time que deu conta do recado nos momentos mais críticos e eu acho que Cincinnati vem com tudo novamente, vamos ver o que acontece. O Cleveland Browns é uma pequena incógnita, hein? Deshaun Watson fora dos 11 primeiros jogos, Jacoby Brissett, será que ele consegue levar a sua equipe a, não sei, 5 vitórias, 6 derrotas, talvez 6 e 5, vai precisar de alguma coisa assim pros Bengals, pros Browns terem chances aí de irem para a pós-temporada, ok? É uma ótima linha ofensiva, tem um grande grupo de running backs, o Amari Cooper como wide receiver número 1 pode ser algo muito bom, como pode ser algo também ruim, ele tem sido um jogador até inconsistente aqui nos últimos anos e tirando o Amari Cooper não tem muito aí na posição, tá? Então eu acho que o Cleveland vai precisar realmente correr com a bola aí com o Hunt e também o Nick Chubb pra ter sucesso ofensivamente. A defesa é muito boa, foi a quinta melhor da NFL no ano passado, eu acho que ela é forte aí nos três níveis, né? Linha defensiva, linebacker e também na secundária, né? Então vamos ver o que acontece, Cleveland, cara, com o Deshawn, se o Deshawn Watson estivesse lá pra temporada toda, eu acho que seria um time realmente pra brigar pelo título da divisão. Sem o Watson aí eu já tenho minhas dúvidas e finalmente o Pittsburgh Steelers, que é um time que me intriga, né? Mitch Chubbis que eu queria ir pique, quem vai ser o quarterback na semana 1? Então, não sei, mas provavelmente vai ser o Mitch Chubbis que o Mitch Chubbis que consegue levar esse time aos playoffs, provavelmente não. Kenny Pickett consegue se tornar o quarterback da franquia, eu acho que essa deveria ser a maior preocupação aí do torcedor do Steelers, né? Porque os Steelers investiram uma escolha de primeira rodada aí no Pickett. Outra preocupação, a defesa, o ano passado foi pior contra o jogo terrestre, então o Stephon Tewitt está de volta, se machucou no ano passado, você tem o Cameron Hayward e você tem o TJ Watt. Será que, agora você tem o Miles Jack também agora pra fazer uma parceria com o Devin Bush que não jogou bem na temporada passada. Então assim, será que esse front seven, linha defensiva e grupo de linebackers, consegue voltar ao nível de dois, três anos atrás? Isso vai ser crucial pra equipe de Pittsburgh. A defesa precisa ser uma das melhores da liga, né? A gente sabe que o Minka Fitzpatrick lá na secundária é um dos melhores safeties da NFL. Então olho na defesa do Steelers, olho na posição de quarterback e também olho na linha ofensiva. Porque Nadie Harris é um bom corredor, mas a linha ofensiva eu acho que pode ser um problema, né? Quarterback jovem, linha ofensiva ruim, difícil apostar no Pittsburgh Steelers aí para vencer essa divisão. A minha escolha para vencer a divisão é o Cincinnati Bengals, mas eu acho que Baltimore Ravens também vem com tudo e pode ser uma possibilidade. Vamos falar da divisão norte agora da NFC. E eu começo aqui, bom, primeiro Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Detroit Lions e Chicago Bears, né? São as quatro equipes aí da divisão norte da NFC. Vamos falar um pouquinho do Chicago Bears. Olha, os Bears, cara, tem o Justin Fields indo para mais uma temporada, segunda temporada aí do Justin Fields na NFL. É um time que tem um novo general manager, que mandou vários jogadores embora, né? Então passa por uma reformulação total. Linha ofensiva no ano passado foi a pior da liga, cedendo 58 sacks durante a temporada regular. Então como que essa linha ofensiva vai trabalhar, vai proteger o Justin Fields, que pra mim segura a bola demais às vezes, né? Você precisa se apoiar num jogo terrestre. O grupo de recebedores, Darnell Mooney, é bom jogador. Mas tirando o Mooney, se tem o Bayless Jones, que foi uma escolha aí de draft, vamos ver como que ele se porta. Byron Pringle, jogador que vem lá de Kansas City, tem velocidade. Kocomet, tight end, precisa produzir dentro da red zone, anotando touchdowns, algo que ele não fez na temporada passada. A defesa, cara, a defesa, eu tô de olho em dois jogadores nessa secundária que são calouros. Vamos ver como eles se portam. Kyler Gordon, Jaquan Brisker, né? Dois jogadores bem agressivos que, especialmente o Brisker, teve seus momentos aí na pré-temporada, tá? Eu não vejo o Chicago ameaçando essa divisão. É um momento de total reformulação, mas eu tô obviamente empolgado pra ver o que o Justin Fields oferece em sua segunda temporada na Liga, o Detroit Lions. Esse time de Detroit é extremamente safadinho. Número 29 entre os 32 times da NFL na temporada passada em jardas cedidas, né? É uma defesa que agora tem a aquisição do Aiden Hutchinson, que foi a segunda escolha do draft, precisa pressionar o quarterback pra tirar a pressão da secundária, não é verdade, meus jovens maravilhosos? E por falar em secundária, Deshaun Elliott, bom safety, hein? Chega aí de Baltimore e tem o Tracy Walker. Será que o Jeff Okuda, cornerback, consegue ficar saudável? Enfim, essa defesa precisa melhorar e melhorar demais. Mas se eu te falo que eu tô um pouquinho empolgado com o ataque do Detroit Lions esse ano? Sim! Jameson Williams se machucou no último jogo do College Football, né? Então vai desfalcar o time ainda por várias semanas. É um jogador de muita velocidade. Você tem o DJ Chark pra receber passes, né? Você tem o Josh Reynolds recebendo alguns passes, né? Você tem o Amon Rossent Brown, 90 recepções da temporada passada. Você tem uma linha ofensiva muito boa. Taylor Decker, Frank Ragnall, Pnei Sewell são bons jogadores aí nessa linha do Detroit Lions. Então se o Jordan, não é tão jovem mais, Jared Goff conseguir jogar mais no play action, o time estabelecer um jogo terrestre, eu acho que o ataque dos Lions pode ser competente, sim. Eu tô de olho aí no Detroit. Eu sei apenas três vitórias na temporada passada, mas tem algumas coisinhas aí que eu acho que são interessantes. O Minnesota Vikings. O Minnesota Vikings, Kevin O'Connell, que trabalhava nos Rams, é o novo treinador do time, uma mentalidade ofensiva, né? Substitui aí o Mike Zimmer, que vai embora, que tinha uma mentalidade bem defensiva. Os Vikings vão utilizar muitas formações com três wide receivers, com KJ Osborne, Adam Thielen e também o Justin Jefferson. O Jefferson, mais do que 1.600 jadas na temporada passada, pode ser um dos melhores, já é um dos melhores wide receivers da liga, mas não fique surpreso se ele liderar a NFL em jadas recebidas aqui nessa próxima temporada. Kirk Cousins, cara, eu sei que foram 33 touchdowns, 7 interceptações na temporada passada, mas ele precisa aparecer nos momentos mais críticos e também no horário nobre, algo que não acontece com frequência, né? O que me preocupa, a defesa não foi muito bem no ano passado, sim, tem o Z'Darrius Smith e o Daniel Hunter, mas eles nunca conseguem ficar saudáveis. Se eles ficarem, pode ser a melhor dupla da NFL pressionando o quarterback, e aí tiraria toda a pressão de cima da secundária. Mas a secundária, cara, Patrick Peterson não tá ficando mais jovem, selecionaram o Andrew Booth e o Lewis Sin aí no último draft, e eles não estão inseridos nesse momento como titulares, e isso é uma coisa que é meio que um balde de água fria, né? Então, Harrison Smith ainda é um bom safety, mas eu acho que a secundária dos Vikings precisa mostrar um pouquinho mais. Mas, de novo, vamos ver se o Z'Darrius Smith e o jovem Daniel Hunter conseguem ficar saudáveis. E aí no ataque, Adam Thielen, Justin Jefferson, como eu disse, e Dalvin Cook, também Dalvin Cook parece que se machuca com uma certa frequência, é um baita trio que pode fazer barulho, hein? Então é a chance aí do nosso queridíssimo Kirk Cousins levar esse time para a pós-temporada e quem sabe fazer um pouquinho de barulho. Eu acho que o Minnesota tem chances de ter um time bom, mas pra mim o grande vencedor dessa divisão vai ser o Green Bay Packers. O Green Bay Packers que eu acho que melhorou bastante nessa intertemporada, na defesa, Quay Walker, seleção do último draft, e Devontae Campbell no meio da defesa, eu acho que os dois têm muita velocidade na marcação também em blitz contra o jogo terrestre. E aí você tem o Devontae Wyatt, jogador que foi selecionado no draft para fazer parceria com Kenny Clark aí na linha defensiva, e aí você tem lá atrás Jair Alexander, Eric Stokes e o Joe Douglas, que foi uma revelação no ano passado. Cara, desculpa, mas eu tô empolgado com a defesa do Green Bay Packers nessa temporada. E o Rashawn Gary pressionando o quarterback também, eu te falo, é candidato a ser um dos melhores cinco pass rushers da NFL nessa temporada, eu não fico surpreso se ele terminar com uns 14 sacks, ok? Agora, a defesa sem o Devontae Adams é uma preocupação, mas você tem o quarterback que foi MVP nas últimas duas temporadas, tá? Então pode ter certeza que um Romeo Dobbs, calor, um Christian Watson, né? Alguém vai aparecer aí, ok? Então, você perde o Adams, sim, era a melhor dupla, óbvio que você vai sentir, mas você tem outras ferramentas também, você tem um bom jogo terrestre com o AJ Dillon, com o Aaron Jones, você tem uma linha ofensiva que, assim, no papel é boa, mas o povo também se machuca bastante, Elton Jenkins, David Bakhtiari, então o Billy Turner saiu do time, então existe uma preocupação, sim, aí na linha ofensiva, mas eu acho que com o Aaron Rodgers, mesmo sem o Devontae Adams, é um time que vai produzir perto de 25 pontos por partida e vai vencer a divisão nessa temporada. Ok, my dears? É isso, né? Oito times em treze minutos! Um grande abraço a todos vocês, falamos em breve aqui na ESPN. Tchau!